Olá! Então pessoal, seguindo as nossas aulas aqui de Adobe Audition CC, nós chegamos aqui ao último efeito, Time and Pitch, que é o efeito de manipulação de tempo e pitch. Então nós temos aqui uma série de efeitos de pitch, que é bastante utilizado, que é justamente para fazer pequenas correções no áudio. Seguindo a parte de efeitos, que é o efeito é aquilo, ele pode te agradar como pode não te agradar. Ok? Então nós temos o primeiro aqui, que é o efeito automático de correção do pitch. Então se eu entrar aqui, ele vai dar um efeito automático, nós temos aqui os presets, que aparecem aqui. Então nós temos aqui dentro algumas opções, nós temos a escala, aqui a escala. Então aqui nós vamos especificar o tipo de escala que melhor se adequa ao material aqui, pode ser maior, menor ou cromático. Tá? Major, menor ou cromático. Então depende. Olá! Então, ó... Aqui nós temos o nível de correção que ele está fazendo, ó. Nós temos então ruídos, então aqui de fundo, mas é apenas um teste, então para a gente fazer uma gravação... Então assim, ó... Como esse áudio aqui está um áudio relativamente limpo, a gente não vai poder ter muita noção, tá? Mas é isso. Se eu pegar, nós temos também aqui a chave, né? Aqui, ó... Nós temos a escala, então. Aí então nós temos a chave, que define a chave pretendida para o material corrigido. Ok? Então essa opção está disponível apenas se a escala estiver definida como maior ou menor. Ó, se eu pegar, por exemplo, cromático aqui, ó... Pode ver que ele desabilita, tá? Então é só para maior ou menor que eu consigo ver. Isso aqui é a parte mais técnica, tá, pessoal? Mas para você entender, então, que... Que aqui está. Ok? Nós temos o ataque, né? Que ele controla a rapidez com que o programa vai realizar aqui o recurso. Nós temos a sensibilidade, né? Definimos o limite para que as notas são corrigidas, ok? A medida em centavos, tá? Não é centavos de real, ok? É centavos por semitom, que a gente chama. Ok? Ó, duzentos, cinquenta, cem. Ó, como agora já aumentou o nosso gráfico aqui, ó. Aí nós temos o nosso canal de referência, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, num canal ou num outro, nós temos esse tamanho de FFT, que é baseado nos outros efeitos também, né? Que a gente pode fazer. Nós temos aqui embaixo... Isto, ó, nós temos aqui... Então, é isso aqui que a gente pode modificar. Nós temos a calibração, né? Então, vamos especificar quanto, por exemplo, de calibração a gente vai fazer. Ok? Por exemplo, na nossa música ocidental, aqui, o padrão é A4. A440, tá? Então, está aqui, ó. A4 e 440. Então, padrãozinho das nossas músicas aqui, ok? Então, já serve mais um índice técnico também. E é isso aí. Tá? É isso que ele faz. Eu posso abrir aqui, ó, esse gráfico aqui, tá vendo, ó? Que nós já vimos nos outros efeitos também. Eu posso dar um reset aqui. Ele volta tudo ao modo padrãozinho que estava antes, mas eu posso modificar de novo aqui. Certo? Então, é isso. É o nosso efeito aqui, ó. Time and Pitch automático. Aí nós temos o manual, né? Vou lá. Então, manual, nós vamos modificar aqui, Spine Curvas. Eu posso dar um pitch aqui de quatro e meio e pouco. Então, esse aqui, então, é um teste de som. Então, ele já mostrou aqui, ó. Nós temos, então, o Lido. Então, aqui ele mostra, né? Que está meio regular. Já mostrou aqui no nosso modo Spectral Frequency, que é aquele modo, né? Ele já abriu automaticamente aqui. Então, no canal, aqui, ó. Direito e esquerdo. Então, veja que vai modificar o gráfico aqui, ó. Porque um canal está diferente do outro, né? E eu posso modificar aqui. Então, por mais que eu faça uma mexida leve, ele pode ou não aqui. Então, para a gente fazer uma gravação na... No nosso, nossa correção de pitch, tá? Então, nós temos o Pitch Bender Process, tá? Então, aqui nós vamos alterar o tempo, ó. Pitch Bender Process. Então, aqui a gente pode alterar o tempo ao lengo para poder variar no tom, tá? Então, agora o efeito vai usar, tipo, um envelope de edição de quadro-chave. Quer ver, ó. A gente dá um play aqui. Vamos aqui dentro do Audition CC, certo? Good. Então, aqui, ó. Qualidade, good, que é a melhor, né? Ó. Very good. Excelente. Olá. Ó, veja que vai mudando de acordo com o que eu coloco, vai mudando. Então, isso aqui... Então, tudo isso para você melhorar. Então, se você não tem um microfone muito bom aí, se você não tem uma mesa de som ligada ao seu aparelho... Então, teste de som. Então, nós temos... A gente pode fazer isso, né? Modificar aqui o nosso... O nosso modo com o que a gente tem dito. E aqui nós temos os presets ainda, né? Olha. Olha aí, o corre. Na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Veja como ele começa, ó. Ele começou bem lento. Bem lento. E daí, ó. Vejo que aqui em cima no meu gráfico, ó. Eu posso modificar ele, mas não entro por ele. Então, o ruído, né? Já mais rápido. Então, aqui de fundo, tá? Mas é apenas um teste. Então, a gente faz uma gravação. Na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC. Já mais lento, ó. Sim. Certo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizar por aqui essa gravação. Que é o que a gente usa, né? Às vezes, nas reportagens para esconder as vozes do pessoal que não quer que apareça a voz ou a imagem. A imagem você distorce facilmente no programa de edição. E a voz lá também tem recurso, tá? Mas aqui a gente consegue fazer isso aqui, ó. Então, legal, né? Então, nós temos aqui esse efeito aqui. Ó. Ó que doideira isso aqui, ó. Olá. Então. Isso aqui, então, peço de som. Nós temos. Então, vejo que os efeitos são os efeitos, né, pessoal? Nós temos, então, ruídos. É, para a gente brincar mesmo, tá? Olha isso aqui, ó. Para a gente fazer uma gravação na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC, certo? Então, é isso aí, pessoal. É o Pitch. Pitch Bender. Tá? Nós temos só o Pitch Shifter. Shifter. Então, a gente pode aumentar um pouquinho aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Olá. Então. Esse aqui, então, teste de som. Nós temos... Né? Ó, bem lento, ó. Olha que legal. Né? Deixamos em alta precisão aqui. Então, é isso aí, pessoal. E nós temos também os presets. Aqui não mostra na forma gráfica, né? Ele mostra só na forma de... Ó. Então, esse aqui, então, teste de som. Nós temos... Nós temos, então, ruídos entrando aqui de fundo. Street. Então, para a gente fazer uma gravação. Nossa, do chão. For the Dark Lord. que coisa então são os efeitos de pitch utilizados aí no meio e nós temos o street and pitch que é editor de forma de onda nós temos aqui o algoritmo vamos entender nós temos aqui o isotope rádios que é esse aqui tá que ele vai esticar simultaneamente o áudio e pedindo mudança ok nós temos o audition aqui ó o audition que altera as configurações de ao longo aqui do programa tá então depende cada um dele vai dar um resultado algoritmo audition e isotope rádios se eu olhar assim meu deus professor mas não muda muita coisa mas isso aqui ele dá bem mais tempo de processamento tá olá ainda está processando ele é mais lentinho ele requer um pouco mais de máquina tá então temos a precisão aqui ó precisão definir a precisão então mais elevada lógico média a baixa média ou alta geralmente deixamos alta né ok nós temos a nota de duração indica quanto tempo o áudio será após alongamento do tempo ok e nós temos aqui o look para bloquear bloquear as configurações alongamento nova duração posso bloquear deixar como agora deu olá olá então aqui não mudou muita coisa aqui tá apenas a diferença aqui é mais preciso nós temos ó e aí tá pronto ó como ele demora muito a processar vou deixar aqui o audition tá e aí ó olha como é bem mais rápido processamento dele ok você tem mais tempo consegue ver com o outro também depois aí ó e aí 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 a gente pode mexer aqui brincar à vontade que ele vai dar com certeza um resultado bem interessante para a gente e aí e aí e aí nós temos nossos presets o bom dos presets é isso né os presets já estão aí para isso ó olá ele já encontra uma forma de ter uns efeitos legais e já dá para você nós temos nós temos então ó double speed né velocidade em dobro está processando aqui embaixo ele já colocou automaticamente aqui né o algoritmo que ele achou interessante para fazer isso tá então por isso que está demorando um pouquinho mais porque é um uma pré-definição pronta então é normal acontecer isso tá 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 11 12 12 12 13 14 14 15 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 21 20 19 20 22 24 24 25 25 23 24 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28